Oi pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais uma sacada quântica de hoje, lembrando sempre que você pode adquirir gratuitamente, baixar o e-book no final, tanto lá se você está vendo pelo YouTube ou Facebook ou ouvindo pelo podcast, ok? Então vamos lá para a sacada de hoje. A abundância é uma lei básica do universo, entenda isso. Só você pode se convencer do contrário. O estado de escassez é um estado de carência governado pelo ego. Nutra um genuíno estado de gratidão pelo dia de amanhã e deixe que o universo conspire a seu favor no campo da prosperidade em todos os níveis. Então observa como é que é uma floresta como a floresta amazônica, uma floresta como a mata atlântica, por exemplo, a quantidade de árvores, de espécies de árvores diferentes, a quantidade de flores que existe diferente, a quantidade de insetos, a quantidade de mamíferos, a quantidade de répteis, de anfíbios, seja lá, a quantidade de bactérias. Então a natureza, a quantidade de estrelas, a quantidade de planetas que existem aí no universo. Então assim, a lógica do universo é a abundância. A lógica da escassez é uma construção do ego, é uma construção da experiência humana. E as pessoas não percebem que à medida que elas se conectam com esse estado de escassez, à medida que elas reclamam, à medida que elas mendigam determinadas coisas, elas se colocam no estado de carência, ou seja, elas pedem, elas muitas vezes fazem orações, quando elas se colocam ali num verdadeiro estado de carência, elas não percebem que o universo, quanticamente falando, cientificamente falando, ele responde ao que nós verdadeiramente somos, não o que nós pensamos que somos. ou o que simplesmente queremos, ou seja, a nossa vibração interna tem que ser coerente com o nosso querer. Então se você está aí pedindo algo, ou seja, você está se queixando da vida, está se reclamando da vida, ou está fazendo oração, pedindo algo num estado de carência, esse vai ser o seu estado de ser preponderante. E quem está num estado de carência está convidando a que as coisas se manifestem na vida, é coerente com esse estado, ou seja, o estado de carência vai ser reforçado, tá? Então, compreender isso nos leva a migrar de um estado de reclamação, de queixa, de escassez, a redirecionar, a redirecionar, a entrar num estado de gratidão. Então quando você for pedir algo, quando você for pedir algo, ao invés de estar aí se colocando como um mendigo espiritual, ou num estado de escassez, você tem que se convencer internamente que aquilo é algo que vai ser realmente alcançado por você. E aí quando você entra nessa vibração de uma confiança plena, ou seja, significa alinhamento energético, significa alinhamento com o campo quântico, significa a emissão de um poderoso campo eletromagnético, como a ciência está comprovando, aí sim, né, você vai, ao invés de estar pedindo, você vai estar agradecendo, você vai estar agradecendo por quê? Porque você tem tanta certeza que aquilo já se manifestou, porque você está agradecendo, você está num estado de gratidão, e aí você, o estado de gratidão é um estado de abundância, tá? Então você muda a regra do jogo, você muda a sua vibração, aí sim você pode se conectar àquilo que verdadeiramente você é naquele momento, que você é uma pessoa convencida que você pode realizar aquilo que você deseja, tá? E aí você agradece, quando a gente tem certeza que nós podemos realizar algo, nós agradecemos. E agradecer significa se conectar a essa possibilidade que já existe, tá? Então você vai agora simplesmente agradecer, sai do campo da ansiedade, do controle de como isso vai acontecer, e fica lá esperando a surpresa de como isso vai se manifestar. Então isso muda, gente, isso muda totalmente a regra do jogo, e você vai perceber que dessa forma você vai convidar o universo para conspirar a seu favor no campo da prosperidade, em todos os níveis, não só material, mental, emocional e espiritual. Então pensa sobre isso, está aí a dica, assina o nosso canal para receber todo dia as nossas sacadas, e deixa seu comentário que é muito importante saber o que você está achando, tá? Um grande abraço e até amanhã! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo, que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!